Olá meninas e meninos, garotas e garotos, ticas e chicos Hoje vou levar vocês para fazer um tour aqui em Santiago Centro Estamos no metro Bellas Artes, melhor, no bairro Bellas Artes Um bairro onde junta bastante turistas Pelo fato de ter bastante hotéis e bastante pubs E vamos lá, vamos conhecer um pouco o Santiago Centro Vamos começar o tour, uma comida óbvia, uma coisa que eu mais gosto nessa vida É um restaurante indiano, aprendi a gostar de comida indiana aqui no Chile E esse restaurante eu gosto bastante porque ele tem comida vegetariana Pra quem não sabe eu sou vegetariana, então esse restaurante eu super recomendo Ele está na calle Mercedes 565 aqui em Santiago Centro E a comida é super barata, sai 3.900 pesos que seria mais ou menos como 15 reais E recomendo vocês aí nesse lugar Oi, eu estou no Cerro Santa Lucia Ele fica no coração de Santiago, é considerado o coração de Santiago porque ele fica bem no meio E subindo o Cerro vocês vão dar de cara com o Castelo Hidalgo Que é um castelo antigo, só que agora ele é ocupado mais pra eventos particulares Para festas, tudo isso em particular Fora esses eventos ele não abre, ele fica assim guardadinho E continuando, subindo o Cerro Santa Lucia, em cima tem um mirador Esse mirador, vou deixar o vídeo aí pra vocês verem como é lá de cima Fora isso, o Cerro Santa Lucia tem altos parques, tem bastante espaço verde Bastante praça assim, pra vocês estarem junto com a família, junto com seu namorado, sua namorada Então é bem legal aqui, nesta parte do Cerro Santa Lucia Fiquem agora com o vídeo aí que eu fiz do mirador Bom, depois você vai para o Cerro Santa Lucia, tem a continuação da Cali Mercedes Eu acho bem legal Eu acho bem legal essa rua, porque tem bastante loja Bastante loja assim, com roupas diferentes Que você não encontra no shopping E também tem um local que eu gosto bastante de comer Que vem de waffles, não sei se tá certa a pronúncia Mas eu acho bem legal e bem diferente do que a gente encontra aqui pra comer em Santiago Vou deixar aí vocês pra ver um pouco das imagens aí da rua Bom, esse é um local onde eu falei Eu gosto bastante de comer o Waffles Waffles Não sei a pronúncia certa É na rua Mercedes 315 E também tem waffles vegetarianos E eu super recomendo E o preço não é tão barato assim Mas não é tão caro E vai depender também do que você quer né Porque eles tem várias opções, tem doces, salgados, vários tipos Então eu recomendo, eles também tem delivery Você pode também pedir e também pode levar se você não quiser comer aqui no local Bom, estamos na rua Mercedes 315 E também é uma rua bem turística Tem bastante vendedor de livros Bastante feirinha assim Bastante pubs Bastante hotel Como se fala Ou hotel Como fala aí no Brasil Esse bairro mesmo já é bastante turístico Então sempre você vai encontrar bastante turista Bastante locales assim Onde falam vários idiomas também Então é super normal esse bairro aqui Que é o bairro Beiazato E essa rua eu super recomendo também E outra coisa que eu quero abrir assim um parênteses gigante Esse bairro é super seguro Pelo fato de ter bastante movimento Então é o centro Tem algumas partes do centro que é super perigoso Mas esse bairro aqui em si é super seguro Se você quer vir aqui para Santiago e você não sabe onde se alojar Eu recomendo muito esse bairro pela seguridade dele Bom, aqui em Santiago Melhor, em Chile Eu gosto bastante dos sorvetes Os daqui eu acho super natural Eles mesmo que preparam os sorvetes São sorvetes artesanais E... Esse é um sorveteria que eu gosto bastante Chama Emporio de Rosas Se me engano E... Também fiz minha paradinha aqui Esse é um sorvete de framboesa com menta Super gostoso Eu convido vocês a... Vim aqui provar os sorvetes Saindo do Emporio La Rosa Passar final de tarde Uma coisa que eu acho super legal aqui no Chile Também que eles fazem É... Depois do trabalho As pessoas que tem família Eles juntam com sua família no parque E aí tomam onze Que seria como a janta aí no Brasil Isso é como um tipo de piquenique Eu já encontro... Eu encontro super legal aqui E... Esse parque é super tranquilo Como eu falei pra vocês na tag Morando Fora do Brasil É... Gosto bastante dos parques aqui Que... Você pode... Passear tranquilamente Você não vai ver minguinho E... Isso é super legal aqui Então eu vou deixar vocês com imagens aí também do parque Tá? Então como eu disse Atrás ainda continua o parque florestal Florestal E aqui é a Praça Itália É... A Praça Itália tem o... Onde junta pra comemorar alguma coisa Sempre os filhos estão juntando aqui na Praça Itália Pra comemorar ou a copa Ou... Que vencer um partido Sempre estão Vocês juntam aqui nesse lugar Pra comemorar alguma coisa E também fazem eventos Igual agora tá tendo uma feliz adoção de cachorro Isso e... E... Aqui também é super tranquilo Você tá passeando Você tá... Vindo conhecer também é super tranquilo Depois da Praça Itália Vem o Parque Bustamante É um parque gigante também Ele vai até Irarasava Ele vai até Irarasava E... Esse já... como uma outra comuna, seria a Comuna de Providência, e para este lado, para outro lado, seria mais o centro. E quero dar como, assim, umas observações que você vivendo aqui no Chile, você vai acabar aprendendo, é que os chilenos acabam ocupando muito Norte, Sul, Leste, Oeste, e isso é coisa que aqui no Brasil a gente não ocupa. Então, se vocês virem, assim, tiver alguma dúvida e perguntar para alguma pessoa, é super normal ela te falar, ah, é tanto para o Sul. Então é bom vocês saberem direito essa orientação Norte, Sul, Leste, Oeste. Outra coisa também é que a maioria dos parques aqui, não posso dizer que todos, mas todos os parques que eu fui, pode sim levar cachorro. E é um parque super tranquilo, você pode jogar com o seu cachorro, desde que você leve uma bolsa plástica para recolher a caquinha do seu cachorro, né. Então, isso é uma única observação que eles fazem no parque, e as pessoas, mesmo quando você não leva uma sacola, tem várias pessoas que também têm sacola, e alguns parques também te fornecem a sacolinha para você recolher a caquinha do cachorro. E fora isso, aqui no Chile tem bastante verde que você pode utilizar, e isso é uma coisa que eu gosto bastante daqui também. E nesse parque ele tem a biblioteca aqui, se vocês podem ver. É meio que uma municipalidade, uma biblioteca, e você pode levar livros daqui, você tem que fazer um cadastro. E se eu não me engano, essa biblioteca é só para pessoas que moram aqui em Providencia. E mais para lá tem brinquedos também, e esse parque é 24 horas, assim, poderia dizer que vai passando pessoas. Então, à noite também tem um grupo de pessoas que trazem cachorro para cá, tem pessoas que jogam aqui, que fazem esporte aqui. Então, é bem movimentado esse parque, não só esse parque, mas o parque florestal também, mas esse aqui, como é para o lado mais da residencial, então ele é mais, é, é mais movimentado. Olha, olha quem é! É triste! Olha se eu vou apresentar meu perrito, é triste! Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer no vídeo, é que os parques são super legais, que além de você trazer cachorro, eles fazem casinha para os cachorros de rua. Então, é super normal, igual ao Triste, nosso cachorro de rua, ele mora no parque. Não gira a câmera rápida, assim, que dá tontura, né? É, então, é, os cachorros daqui do Chile, é, a maioria dos parques, eles têm umas casinhas que no frio, os cachorros ficam aí protegidos, né? Então, pode ser que tenha cachorro, muito cachorro de rua aqui, mas eles são super, assim, valorizados, entre aspas, porque tem casinha, igual no frio, eles sempre estão colocando roupinha nos cachorros de rua mesmo, então é super legal isso. Todos os vídeos que eu fizer agora com esse tour, eu vou terminar com perguntas que vocês fazem para mim, lá no YouTube mesmo, e essa semana o Woody McFly me fez como várias perguntinhas, assim, e eu vou estar respondendo agora as perguntas que ele teve, as dúvidas que ele teve, e eu acho que é dúvida que todas as pessoas vão ter, assim, tenha curiosidade, né, de saber. Ele me pergunta se eu realmente me sinto segura aqui no Chile. Sim, eu me sinto segura, comparado como eu morava em São Paulo, aí no Brasil, e eu acho assim, São Paulo até um tempo teve lugares que você se sentia seguro, mas agora não, agora qualquer lugar, igual mesmo quando eu, antes eu vim para cá, a Avenida Paulista já começou a ser assaltada, vários lugares que você ia até restaurante, você não podia comer, que você era assaltado, então, isso eu não acho seguridade, aqui eu nunca fui assaltada, eu me sinto super tranquila, eu vivo sozinha aqui, eu me sinto super segura mesmo, eu posso sair nesses parques, posso estar gravando, posso estar fazendo várias coisas que não vai me acontecer nada.